A situação em comum teve início depois que o motorista da carreta tentou entrar na estreita avenida Armando Cajubá A manobra fez com que o baú ficasse preso em uma árvore, localizada bem próximo ao muro desta residência O corpo de bombeiros foi acionado e teve trabalho para resolver o problema A única opção encontrada foi cortar a planta, utilizando uma motosserra De acordo com o major Rivelino, houve imprudência por parte do condutor do veículo, que não quis gravar a entrevista Ele tem que visualizar que uma via dessa, uma curva dessa, não dá para ele fazer uma manobra dessa O incidente não teve vítimas, mas provocou uma grande confusão e a interdição de diversas ruas no entorno deste cruzamento aqui O trabalho de retirada da árvore, para que a carreta pudesse deixar o local, demorou cerca de duas horas E só depois o trânsito pôde ser liberado